Olá, telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O jurista timorense considera que a indigitação do novo primeiro-ministro é um arranjo político e não um golpe contra o Estado. Avelino Coelho falava na passada sexta-feira no seu escritório em Bali de Dili. Segundo o Avelino Coelho, a ação da nova coligação de indigitar o novo primeiro-ministro constitui um arranjo político para responder à exigência do presidente da República. Segundo o jurista, embora o requisito principal para formar o novo governo seja a maioria parlamentar, a nova aliança está desprovida de legalidade. Segundo uma das orientações do Sefe de Estado, os partidos políticos devem cumprir a lei dos partidos políticos. O conceito de golpe. O golpe, por definição, é um grupo pequeno organizado de uma forma insurrecionista para tomar o poder. Este é o sentido do golpe. Agora, na nossa situação, no exercício do nosso direito democrático, no exercício da nossa Constituição, em termos de formação de governo, os partidos podem celebrar coligações, podem estar associadas a frentes ou movimentos, desde que cumpram a lei dos partidos políticos, o artigo 9 e o artigo 19. O artigo 9 e o artigo 19 falam da coligação, a legalização das coligações. Não fala das coligações para formar governo. Para formar governo, é necessário que haja maioria parlamentar, como mandatado no artigo 106. O primeiro-ministro é indigitado pelo partido mais votado ou aliança maioria parlamentar. E mesmo que o partido seja mais votado, se não tiver maioria parlamentar, também não terá condições de garantir a estabilidade governativa, em termos de aprovação do orçamento geral do Estado, aprovação do programa de governo. Portanto, a condição maioria parlamentar é determinante para a formação de governo em digitação do primeiro-ministro. O que a coligação tem vindo a apresentar é uma situação legal, constitucional, porque os partidos podem celebrar coligações, podem celebrar acordos, como também podem desfazer o acordo estabelecido anteriormente. Desde que não haja entendimento entre os partidos políticos que celebraram um acordo, um partido ou dois podem sair. Não tem que um partido sair, todos têm que sair. Quer dizer, isto é o entendimento sobre coligação. Portanto, os partidos sem assento parlamentar também podem celebrar coligações, mas têm que fazer de acordo com a lei dos partidos políticos. Para celebrar um acordo de coligação, todo partido tem que estar legalmente constituído, conforme a lei dos partidos políticos. Se o partido foi legalmente constituído, mas não participou nas eleições duas vezes consecutivas, perde o estatuto jurídico de partido político. Este partido não pode celebrar coligação, porque não é considerado partido político. Os partidos que concorrem às eleições periodicamente, não tendo assento no parlamento, podem também celebrar coligação, mas não podem formar governo. Porque se é a condição de coligação legalmente constituída para formar governo, abrimos estas margens para outros partidos que não têm assento parlamentar, podem formar governo. Agora, a formação do governo, o critério básico e único é ter maioria parlamentar. O governo nasce do parlamento, não nasce dos partidos sem assento no parlamento. Portanto, logo faz entender, esta é uma análise, para dizer que a indigitação do primeiro-ministro é feita pelos partidos que têm maioria parlamentar no parlamento. As coligações podem ser coligações estabelecidas com acordos ou plataformas, ou podem ser entendimento de incidências parlamentares. No caso de Portugal, o Partido Social Democrata, como não tem maioria parlamentar, viu o seu programa e o orçamento chumbado. Quando o programa foi chumbado, a direção do PSD retirou-se. O presidente chamou o partido segundo mais votado, que era o Partido Socialista. O Partido Socialista não fez coligação com os outros partidos. celebrou um acordo de incidência parlamentar. Celebrou o acordo com o Partido Comunista, celebrou o acordo com o Bloco Esquerra, que é um partido, que antes era uma coligação, mas depois passou a ser um partido. Outros partidos passaram a ser associações. E o Partido Verde não foi um acordo de coligação, foi um acordo de incidência parlamentar, em que o Partido Comunista queria que nós damos o apoio para a sua governação, o seu governo, mas nós concordamos que estas leis, estes projetos políticos devem ser apoiados pelo PS. O Bloco Esquerra põe essas condições. Apoiaremos o orçamento geral do Estado, o programa do governo, se vocês nos concordarem com esta situação. Que são propostas que demonstram que o partido que indizita o primeiro-ministro tem maioria parlamentar. Portanto, esta é a situação que ocorre. O nosso caso também é assim. O PLP, o CUNTE e o CNRT, se não conseguirem entender-se, para manter a coligação feita anteriormente, os outros partidos celebram uma outra coligação, é legal. Porque para fazer coligação, o único critério, o partido tem que ser um partido legalmente constituído. E os seis partidos que celebraram a coligação são legalmente constituídos. Como foi necessário que fosse aprovado por um congresso, por uma conferência, os seis partidos realizaram os congressos e as conferências para autorizar a liderança do partido a celebrar acordos de coligação ou associar-se a frentes ou movimentos. Esta é a situação. Recorre-se que o vice-chefe da bancada do PLP pediu aos seis partidos que formam a nova coligação para cumprirem com os critérios anunciados por Lula. Lembrou ainda que indizitaram o primeiro-ministro no momento em que ainda está em exercício o atual chefe do governo. Em Portugal, as escolas de todos os graus de ensino vão suspender todas as atividades letivas presenciais até 9 de abril devido ao surto do Covid-19. Manda o princípio da prudência que determinemos desde já e com efeitos a partir da próxima segunda-feira a suspensão de todas as atividades letivas presenciais até ao período das férias da Páscoa sendo sujeita a reavaliação no próximo dia 9 de abril esta medida de forma a então nessa altura determinarmos o que fazer relativamente ao terceiro período. Espero que até ao dia 9 de abril o consenso técnico se possa consolidar que por outro lado possamos preparar medidas alternativas ao ensino presencial que permitam assegurar a conclusão deste ano letivo ou que a solução de pandémica possa ter uma evolução que seja mais favorável. Contudo, para além desta medida com caráter temporário de suspensão da atividade letiva presencial nas escolas nós vamos determinar o encerramento das discotecas e estabelecimentos similares vamos reduzir em um terço a lutação máxima de cada estabelecimento de restauração de forma a aumentar o espaçamento entre os diferentes clientes vamos determinar a limitação da frequência de centros comerciais ou de serviço público de forma a que a sua frequência se adquiu ao espaço de cada um sem que haja um excesso de pessoas simultaneamente dentro do mesmo espaço. E por outro lado iremos também determinar que a proibição de desembarque dos passageiros dos navios de cruzeiro que poderão continuar a aportar para efeitos de reabastecimento mas não para desembarque de passageiros com exceção naturalmente daqueles que sejam residentes em Portugal e que são naturalmente muito bem-vindos no seu regresso a casa. Todos sabemos que os idosos são uma população particularmente vulnerável e que é nosso dever não só cuidar dos nossos filhos não só cuidar dos nossos amigos dos nossos colegas mas se dermos uma particular preocupação com os nossos pais e com os nossos avós. Por isso tal como já foi determinado relativamente à região norte será estendido a todo o país a limitação de visitas a lares de idosos tal como aliás também é recomendado pelo Centro Europeu de Prevenção da Doença. A praia de Carcavelos em Cascais Portugal voltou a compor serem banhistas desvalorizando a evolução do surto Covid-19. Na quarta-feira horas depois de a Organização Mundial de Saúde ter declarado a doença Covid-19 como pandemia a praia de Carcavelos apresentava uma moldura humana anormal. A temperatura estava alta e com vida ativa. Centenas de jovens grande parte com aulas suspensas nas universidades invadiram com o areal criando ajuntamentos que contrariaram as medidas de contingência. Nesta quinta-feira a afluência decresceu. A gente veio aqui pensando que a praia está vazia por conta do corona por isso que a gente veio e a gente não sabia que ia estar um pouco cheio como está agora é por isso que a gente veio mais por isso reconheço de alguma forma que não erro. Não estou muito preocupado com isso na verdade na realidade. Devia estar mas não estou muito deveria estar. afirmaram que é uma pandemia está em muitos países mas a gente devia estar se precavendo mais. Também estudante brasileira em Lisboa Camila Ochman esteve na praia de Carcavelos nesta quinta-feira ciente dos cuidados a ter. Então toda vez que eu ando no metro eu estou de máscara não sei vai que ajuda eu lavo bastante as mãos sempre tomo muita água então tentando me cuidar pelo que eu sei. Eu acredito que vai acontecer em algum futuro é inevitável que a doença se espalhe por todo mundo que já está vários países infectados então o que a gente pode esperar é que faça uma vacina que os médicos consigam dar um tempo nesse eu acho que sim até porque faz bem a saúde pega sol faz bem ao sistema imunológico então de certa forma é bom para a gente. Com o encerramento da escola que devia visitar como precaução para a não propagação do novo coronavírus não estava previsto que Pedro Leitão desfrutasse do bom tempo para praticar surf. Curiosamente esta semana hoje estaria em Amarante estaria a trabalhar em Amarante em escolas que eu sou autor de banda desenhada infantil e faço visitas às escolas e então todas as minhas visitas de março e eram praticamente todos os dias foram canceladas eu vir aqui é para me meter dentro de água ainda não sei se o vírus também é contaminável dentro de água salgada quer dizer o contato que eu tenho aqui é muito efêmero é dizer olá tudo bem todas as ondas está a dar não está a dar são conversas muito rápidas com outros surfistas que eu conheço daqui há muito tempo portanto não estamos em abraços nem aos beijinhos nem portanto é tudo muito distante ontem é que foi extraordinariamente um volume de gente parecia parecia que estávamos no pico de agosto eu vim aqui apanhar umas ondas também estava muita gente dentro de água porque o surf estava bom mas para eu chegar à água tive que vir aos zigzags para não pisar em ninguém eu não sei se hoje fosse um dia igual ao de ontem sem vento com a temperatura de verão se a maioria das pessoas ia ter isso em conta e preferiam vir para a praia isso não sei eu acho que hoje está muito menos gente pelas condições atmosféricas está este vento assim noroeste que está na areia mais desagradável Maria Assunção conhece a praia de Carcavelos com muitas pessoas sempre que o tempo se apresenta bom mas nesta altura existe uma situação que requer atenção por isso defende que as praias devem ser interditadas é sempre preocupante não é mas as pessoas não se preocupam é com elas não é eu preocupo-me hoje por acaso vim andar um bocadinho sentamos aqui a tomar um cafezinho e mas hoje não há quase gente nenhuma em relação ao que foi ontem que eu vi na televisão não vi aqui não é se as escolas fecham também devem ser interditadas as praias acho que sim para a prevenção de todos nós não é a Câmara de Cascais que acionou nadadores salvadores nas suas praias entre as quais a de Carcavelos considerou que estes locais não são um lugar seguro neste tempo e neste contexto e apelou ao espírito de cidadania responsável admitindo mesmo a possibilidade de interdição dos areais a 46ª edição do Portugal Fashion realizou-se no porto a porta fechada pela primeira vez em 25 anos a decisão deve ser a pandemia do coronavírus não foi cancelada porque a organização assegurou planos de contingência a edição comemorativa dos 25 anos do Portugal Fashion realizou-se hoje à porta fechada por causa da pandemia covid-19 e o evento só não foi totalmente cancelado porque a organização assegurou planos de contingência que alterações mais significativas que tiveram que fazer nesta edição desde logo a questão do público foi a mais difícil porque é a primeira vez em 25 anos de história que fazemos um evento à porta fechada não foi uma decisão nada fácil mas tivemos que fazer vários planos e ir ponderando também em função da evolução da situação em Portugal fomos sempre acompanhados pela DGS pelo governo e portanto esta decisão foi muito ponderada a vários níveis começamos por esta questão do público que é aquela que transparece mais para fora mas internamente obviamente devemos ter vários cuidados logísticos organizativos devemos nos repensar a vários níveis e é uma responsabilidade grande mas estamos todos envolvidos em fazer da melhor forma aquilo que estamos a fazer que é trabalhar no fundo A 46ª edição do Portugal Fashion termina este sábado com o desfile do designer Miguel Vieira As celebrações do 25º aniversário prosseguem na próxima edição em outubro Em Portugal o Covid-19 passa ao lado das rotinas dos raianos de Elvas mas não assusta as pessoas que trabalham em padazes onde há registro de vários casos O surto de Covid-19 está a passar ao lado do dia-a-dia de quem reside e trabalha em Elvas e que habitualmente se desloca a Badajoz região espanhola onde há registro de vários casos O Covid-19 não o assusta? Não A gente tem que morrer um dia Isto pode ser grave pode nascer Preocupa-se sempre um bocadinho Nós estamos tentamos ter um bocado de cuidado agora temos mais medo de cumprimentar as pessoas e essas coisas mas normalmente eu limite-me a levar o caminhão descarregar no sítio e ter menos contato com as pessoas possível mas temos sempre um bocadinho de medo Há apenas 14 quilómetros de Badajoz esta cidade rena recebe diariamente centenas de espanhóis que procuram principalmente por restaurantes elvences O ponto da situação está igual eu não vejo que haja diferença porque isto eu penso do meu ponto de vista isto não se passa nada as pessoas estão a fazer um alarido aqui nunca houve problema nenhum temos os nossos clientes que vêm à mesma continuam a vir naturalmente e está na mesma se se instala o pânico e aí sim com o nosso comércio a depender o nosso comércio e a nossa restauração não nos podemos esquecer a depender tanto do país vizinho aí sim poderá ser um problema caso se instale mais o pânico do que propriamente ao dia de hoje o que estamos a viver tal como em outros municípios também Elvas já cancelou um conjunto de iniciativas e encerrou equipamentos públicos no entanto o presidente da autarquia rejeita adotar uma postura alarmista sem alarmismos não há alarmes para ninguém o que há é uma postura que eu acho que tem que ser responsável está aí ou seja todos nós sabemos que mais tarde ou mais cedo teremos casos mais perto o que quer dizer que nos temos que preparar pronto sem grandes alarmismos mas com este sentido da responsabilidade e não desacompanhando as pessoas é controlado não por nós mas sim pelas autoridades de saúde são as autoridades de saúde que têm que determinar o que é que deve ou não deve ser feito aqui a Câmara Municipal a única coisa que está a fazer é seguir as recomendações que nos fazem chegar Na região de Badajoz há registros de vários infectados com surto tendo já sido registrada a primeira vítima mortal enquanto não se conhecerem casos na zona de Elvas as rotinas prometem continuar sem grandes alterações Em Portugal a Federação de Sindicatos de Administração Pública anunciou que desconvocou a greve que estava azendada para dia 20 de março admite ainda cancelar os festejos do 1º de maio A FESAP considerando a atual situação de epidemia do Covid-19 em Portugal que permanece hoje tal como no resto da Europa em fase de transmissão e identificação de novos casos conduzi-los a que tivéssemos que reorganizar e ajustar a maioria das formas de protesto que tínhamos previsto para os próximos meses Assim será retirado o pré-aviso grego que havia sido emitido tendo em vista possibilitar aos trabalhadores da Administração Pública participarem nos plenários norte ao sul do país que estavam previstos para o próximo dia 20 permitindo desta forma que os serviços públicos possam dar a melhor resposta ao atual contexto como já se está a verificar com a implementação de plenários de contingência de setores fundamentais como a saúde e educação das autarquias da justiça e da segurança social entre outros estão igualmente suspensas as ações de sensibilização que se realizariam no próximo dia 19 de março em protesto pela ausência de negociação contra os aumentos salariados ridículos que foram impostos para 2020 com a presença na rua de dirigentes delegados e ativistas sindicais por todo o território continental e regiões autónomas A ministra da Saúde de Portugal afirmou ser inevitável que Portugal entre em breve na fase de mitigação do Covid-19 quando se verificar a transmissão comunitária da infecção O mesmo sobre a linha de apoio ao médico porque tem havido continuar a haver alguns relatos de muitas horas de espera para atendimento desta linha e compreendemos como é fácil compreender isto é um problema porque se alguém se dirige a um profissional de saúde e se demora horas a fazer a triagem ou horas a fazer a sinalização da pessoa para fazer o teste bem isso pode fazer com que existam pessoas que podem estar contagiadas e que não são devidamente triadas e por isso também que reforço está a acontecer na linha de apoio ao médico para que não haja nenhum caso que fica sem resposta e sem o devido encaminhamento sobre os hospitais e como sabe tínhamos um conjunto significativo de contactos em vigilância pelas autoridades de saúde de resto as autoridades de saúde têm feito um papel notável como foi perceptível em casos acontecidos no Porto mas também em Coimbra com o apelo das autoridades de saúde à mobilização social para a identificação de eventuais contactos com situações de eventos que juntaram volumes significativos de pessoas e que tiveram entre eles um caso confirmado vamos prosseguir este trabalho como sabe a definição de caso foi também ontem alterada pela Direção-Geral de Saúde a partir de agora isso é muito importante porque agora caso passa a ser não só a situação que já tínhamos anteriormente definida com epidemiologia e clínica mas também a situação de outros sindromas que possam não ser logo à partida identificados como Covid-19 e portanto todos os países estão a fazer no fundo este processo à medida que avançamos no combate ao surto e é evidente que numa fase de mitigação na qual é inevitável que entremos dentro de horas ou dias a dinâmica da evolução está a ser muito rápida a dinâmica da situação epidemiológica está a ser muito rápida nós teremos maiores dificuldades em manter estas informações mas procuraremos sempre fazê-lo até para respeito daquilo que é a informação ao público A Ministra da Saúde de Portugal disse ser possível realizar em casa a recolha de material biológico para análise da doença Covid-19 está em estudo a hospitalização domiciliária de casos de doença liseira Sendo esta a primeira audição regimental desta legislatura e também a primeira audição após a aprovação do orçamento de Estado para 2020 pretendemos naturalmente apresentar à Comissão o trabalho que temos vindo a realizar em termos de ação governativa mas o momento atual do combate ao surto de infecção pelo novo coronavírus exige primeiramente de nota geral sobre o estado atual da capacidade de resposta dos serviços públicos de saúde como é sabido a direção geral de saúde publicou o plano nacional de preparação e resposta que se encontra a ser seguido agora por referência à fase de contenção alargada e preparando a entrada na fase de mitigação neste momento temos 10 hospitais de primeira linha e segunda linha a receber doentes temos temos também mais de 10 entidades para além do laboratório nacional de saúde Ricardo Jorge com capacidade de realização de análises está em curso o reforço da linha SNS 24 e da linha de apoio ao médico a acontecerem ainda esta semana e está pronta a capacidade de realização de recolha de material biológico em casa e ainda em estudo a expansão do recurso à hospitalização domiciliária nos casos de doença ligeira conforme recentes recomendações da Organização Mundial de Saúde sem prejuízo da preparação para o combate à doença por Covid-19 resultante do enorme esforço que não é nunca demais agradecer de organização e de trabalho de muitas autoridades de saúde conselhos de administração conselhos clínicos profissionais de saúde e também de outros atores que connosco trabalham na rede de serviços públicos e resultante também da alocação específica de meios financeiros a vida do SNS tem sido também feita de resposta a muitas outras necessidades e solicitações dos portugueses os dados provisórios do final do ano de 2019 revelam o crescimento dos atendimentos quer nos cuidados de saúde primários quer nos cuidados hospitalares na generalidade das linhas de atividade assistencial conforme já temos referido nos cuidados de saúde primários importa recordar foram realizadas 31 milhões e meio de consultas médicas e 19,2 milhões de consultas de enfermagem nos cuidados de saúde hospitalares realizado um total de 12,4 milhões de consultas médicas das quais 3,5 milhões primeiras consultas um bom indicador em termos de acesso como sabem nas intervenções cirúrgicas o SNS ultrapassou em 2019 pela primeira vez desde 2011 o teto topo das 700 mil cirurgias isto representa um aumento de 4,9% face ao ano de 2018 o que é particularmente significativo num ano em que tivemos ainda um período de greve prolongado a porcentagem de cirurgias do ambulatório atingiu 66% o número de atendimentos de urgência cresceu também ao contrário daquilo que gostaríamos que tivesse acontecido e que temos tentado contrariar através de projetos como o reenvio de doentes para verdes e azuis triados como verdes e azuis para os cuidados de saúde primários e numa lógica que pretendemos continuar a contrariar e estamos a continuar a contrariar em 2019 observou-se também uma redução muito significativa do número de pessoas em espera para a consulta referenciadas pelo sistema consulta a tempo e horas há mais de um ano com cerca de menos 44 mil pessoas nesta situação face a 2018 claro que este maior número de acesso a consultas contribuiu para um aumento da pressão sobre a lista de inscritos para a cirurgia que essa sim cresceu ao contrário daquilo que pretenderemos mas dificultando por um lado a concretização das metas que nos propunhamos mas sendo um indicador daquilo que é a resposta que o sistema está a dar a quem dele precisa já em janeiro de 2020 falando em 2020 os dados da atividade assistencial continuam a revelar uma tendência de aumento discreta nas consultas médicas mas bastante significativa nas intervenções cirúrgicas com mais 4,3% de intervenções cirúrgicas esta é uma tendência que queremos manter porque como é óbvio o SNS tem que continuar a dar resposta à atividade programada sem prejuízo de se articular com outros setores quando não têm capacidade para o fazer a Ordem dos Enfermeiros de Portugal lançou um apelo aos profissionais com experiência no atendimento telefônico na linha SNS24 que contactem este serviço objetivo visa reforçar o atendimento Nós hoje vamos mesmo fazer um apelo a todos os enfermeiros para o reforço da linha de saúde 24 já ontem tivemos uma reunião com o senhor secretário de Estado da saúde e também com o operador privado da linha no sentido de reforçarmos o número de enfermeiros no atendimento e vamos lançar dois grandes grupos de enfermeiros aqueles que já tiveram experiência com a linha que hoje não estão no exercício de funções e um outro grande grupo também de enfermeiros nomeadamente os especialistas em enfermagem de saúde pública no sentido também de poderem colaborar junto da linha de saúde 24 estes enfermeiros especialistas em enfermagem de saúde pública são muito importantes também do ponto de vista da vigilância epidemiológica e portanto darão um grande contributo também na linha Nós hoje o apelo que vamos fazer é sensibilmente a mais ou menos 17 mil enfermeiros e portanto não sabemos de facto quantos é que vão aceder ou não ao nosso apelo obviamente será também numa prestação de serviços com a própria linha de saúde 24 também fizemos um outro apelo ontem ao senhor secretário de estado foi no sentido do recrutamento urgente de enfermeiros para o serviço nacional de saúde e portanto nós temos muitos enfermeiros que estão desempregados e que podem iniciar já com a contratação e portanto é importantíssimo neste momento fazer este reforço nos serviços A rotina turística é habitual junto à estação de São Bento no Porto os turistas tiram fotografias com algumas cautelas mas sem grandes manifestações de receio do coronavírus Em Portugal por volta desta altura do ano o cenário poderia ser diferente as grandes cidades de Lisboa e Porto estariam repletas de turistas Com a pandemia do Covid-19 a falta de clientes é inevitável o que se transmite na economia do país e de cada pessoa Mais ou menos em 15 dias três semanas quando o surto começou a ser mais divulgado na Europa notamos sim a dominação de volume de trabalho por causa da quebra turística que tem acontecido e também temos informações de bookings de grandes empresas que normalmente têm aquelas excursões dos coreanos têm vindo sim a diminuir as pessoas que tentam aqui quebrar um bocadinho o contágio com as deslocações isso tem vindo a afetar sim muito a nossa atividade Sim, muitos menos turistas também teve aí um mau tempo que também não ajudou nada mas sentimos que há menos turistas nas ruas e obviamente isso prejudica o negócio Desinfetou não em cada viagem mas de duas em duas três em três viagens passo um pano no carro as mãos é mesmo sempre em cada viagem tem que ser mas fora isso não temos feito mais nada Alguns estabelecimentos de restauração já tomaram precauções em relação ao novo coronavírus enquanto outros ainda se encontram à espera de mais indicações Ainda não tomemos medidas nenhuma estamos à espera da resposta do nosso patrão não sei só logo é que ele diz-nos qualquer coisa Neste momento é tudo especulação não é claro que existe esse cenário impossível agravamento e nós temos que nos preparar para isso e é isso que temos tentado fazer aqui na antiga confeitaria de Belém tomando todas as medidas necessárias para na nossa parte procurarmos prevenir que haja algum foco de contágio alguma infecção aqui portanto temos feito uma desinfecção constante no local temos dado indicação ao nosso pessoal e formação no sentido de higienizarem os locais de trabalho todos os equipamentos que eles utilizam no seu trabalho e também que estão à disposição dos nossos clientes e no fundo seguir aquilo que vão sendo as normas que chegam da Direção-Geral de Saúde é isso que temos tentado implementar aqui também criando uma área de isolamento para o caso eventualmente haver alguma pessoa que manifeste os sintomas mas são tudo medidas preventivas e veremos esperamos pelo melhor mas preparamos para o pior Apesar de haver uma quebra no turismo devido ao novo coronavírus para algumas pessoas Portugal ainda é um dos países de escolha para se passar férias É uma doença mas não eu não me sinto nenhuma razão para pânicar mas em Paris como foi escraído em uma forma minha filha e eu usamos respiradores e um masque para nossos olhos mas aqui a doença não se expandiu tanto então não usamos nenhuma proteção apenas eu acho que vamos usar médica mas para o nosso flight para casa eu acho que coronavírus é prevalente em todo mundo agora então eu acho que Portugal é um de mais mais um eu não realmente tenho muito paranoia sobre isso mas eu definitivamente vejo a necessidade de precaução sobre coronavírus um eu tento de maus E depois, se a gente vê que não há de symptômes, antes de partir, eu fui para o meu Dr., para ver se a temperatura, o estado geral, era bom, e depois eu vi que tudo era bom, então eu me disse que eu posso partir sem a possibilidade de ser um vecteur e de poder contaminar as pessoas, mas não, espero que as pessoas que partam também façam essa precaução antes de partir. A pandemia do coronavírus Covid-19 já provocou mais de 4.300 mortos em 28 países e territórios. O número de infectados já ultrapassou as 120 mil pessoas em todo o mundo. Portugal registrou o maior aumento em um dia, 18 pessoas infectadas, passando de 41 para 59. Em Moçambique, foi atribuído o nome de Idaí a um bebê numa família com nomes de desastres naturais. O nome deve-se ao fato de ter nascido no meio das inundações de ciclone. Este é o bebê Idaí. Nasceu no meio das inundações do ciclone com o mesmo nome há um ano. O Idaí vai para todo lado com a mãe. É um bebê como os outros, apesar de ter passado por um mau bocado. Uma tempestade que matou familiares e muitas outras centenas de pessoas. Quando ele parou para ele, eu lembro daquela massacre que aconteceu com o ciclone. Idaí, perdemos muitas famílias, até que não pode descontar. Por isso que já, quando ele parou o mesmo menino, começa já a lembrar aquele massacre da minha família que perderam. As marcas do ciclone ainda estão bem visíveis no campo em redor de Dombe, no centro de Moçambique. Idaí pertence a uma família que já enfrentou outros desastres naturais. O pai, de 57 anos, com 4 esposas e 21 filhos, recorda as cheias de há 20 anos. Até deu o nome, daquele ano, à filha que nasceu na altura. Chama-se Dois Mil. Tem outro filho mais novo aqui, não é? Ela é mais nova. De todos? De todos, é mais nova de todos. Ok. Sim, sim. Vai ser o último ou ainda pensa em fazer? Aquilo aí já, Deus que sabe. Posso decidir enquanto a decisão vem com Deus. Sim. Os desastres naturais deixam marcas no centro de Moçambique, onde o Idaí é um símbolo de que a vida continua. Rebeca Antônio, 21 meses, não chora nem sorri, olha apática para o que a rodeia. É um dos sinais de desnutrição. Sobe o ciclone Idaí, mas sofre com a falta de alimentos que a tempestade provoca até hoje. Um ano após o Idaí, a fome é uma das marcas deixadas pelo ciclone que arrasou casas, comida e campos agrícolas. Laurinda sobreviveu com duas bebés gêmeas agarrada a uma árvore até ser salva por uma canoa. A ONG portuguesa ELPO é uma das que está no terreno, no centro de Moçambique, em Dombe. Aquilo que estamos a fazer é fazer rastreios nutricionais nos nove centros de reassentamento, que são os mais populacionais aqui em Dombe, e fazemos o encaminhamento para os centros de saúde. Mais a norte, os médicos do mundo apoiam o trabalho da Unicef, em Dedja. Estamos a fazer aqui um screening das crianças por causa da malnutrição. Então as crianças chegam aqui, recolhemos os cartões das crianças e começamos a paisagem. Para sete dias, dez e nove? Sim. É um tratamento que se dá para desnutrição aguda grave, dá-se duas vezes ao dia. Para moderado, dá-se uma vez por dia. Já tenho muitos casos que já estão curados, esses são novos casos. E eu acho que vou tratar, vão ficar bem. Vai conseguir tratar todos os casos de sua nutrição. Sim, vou conseguir tratar e eles vão ficar bem. 450 famílias foram resettadas aqui, então o governo tem assinado um plot para eles. E, obviamente, nosso papel, como atores humanitários e Unicef, é de proporcionar basic serviços. Eles, obviamente, precisam de saúde, precisam de comida, mas para nós, como Unicef, é muito importante. Como combater a fome e a desnutrição. Aos sobreviventes que agora reconstroem a vida em zonas de reassentamento como esta, é atribuída uma casa e um campo para cultivar. Uma machamba. Uma machamba que vale ouro. Quando conseguirem muita produção, é lá onde eu posso conseguir ter uma galinha ou peixe. Porque o dinheiro vem da machamba, que não temos emprego. O dinheiro e a comida, tudo vem da machamba? Tudo vem da machamba. Vamos dizer que 80% da população mozamicana depende da agricultura, muitos vivem no meio rural. E a agricultura é o sustento para a casa, é a fonte de aquisição, de compra também. É o dinheiro, vamos dizer, dele para poder ter acesso a outros serviços. Um ano depois do IDAI, muitos esperam que os campos voltem a dar o que comer para matar a fome. Os presidentes da Câmara Municipal de Lisboa e o do Acariz inauguraram novos autocarros elétricos. Já começaram a circular entre Santa Apolónia e o Cais do Sudré. Novos autocarros começaram já a circular na carreira 706, entre Santa Apolónia e Cais do Sudré. São veículos elétricos mais confortáveis e silenciosos. A Carriz assume a aposta na qualidade para atrair passageiros. Nós temos como grande objetivo, por um lado, servir melhor a cidade e servir melhor os passageiros que diariamente utilizam a rede de Carriz. E por outro, garantir que estamos a trabalhar para a descarbonização e para retirar a emissão de poluentes no seio da cidade de Lisboa. E com a introdução de autocarros elétricos nós conseguimos trabalhar nesses dois objetivos. Estes autocarros são, por um lado, não emitem poluentes atmosféricos localmente, têm uma pegada carbónica muito mais eficiente que os autocarros convencionais a gás óleo, para dar ideia, por cada quilómetro percorrido por um autocarro elétrico nós poupamos 1,5 kg de CO2 emitidos. E são também autocarros que oferecem mais conforto e mais silêncio para quem vai a bordo. E, portanto, temos aqui uma tecnologia que a Carriz prevê e pretende que venha a crescer dentro da emissão da sua frota ao longo do tempo. E, portanto, damos aqui hoje um passo muito importante, que é arrancar com a introdução de autocarros elétricos, neste caso particular, na carreira 706. O presidente da Câmara Municipal de Lisboa assinalou o grande impacto na redução da poluição na cidade com os autocarros elétricos, com autonomia de 170 km e tempo médio de carregamento de 5 horas e custo de 25 euros. São autocarros de grande eficácia do ponto de vista do seu desempenho e todos aqueles que os utilizarem vão notar uma enorme diferença, quer no ruído, quer na poluição. Isso é estratégico para a vida de cada um, aumenta muito a qualidade de vida de cada um e aumenta a qualidade de vida também daqueles que trabalham nos autocarros. Para a cidade no seu todo tem também este grande impacto na redução da poluição, que é importante para todos aqueles que vivem na cidade de Lisboa, para todos aqueles que frequentam a cidade de Lisboa, que visitam a cidade de Lisboa, termos uma cidade menos poluída e estes autocarros têm esse papel importante. A Carris tem 11 autocarros 100% elétricos em circulação e prevê a aquisição de mais 4 brevemente, por forma a ter uma frota de 15, sendo que, ainda durante este ano, a empresa pretende lançar o concurso para comprar mais 30. O orçamento para 15 novos autocarros é de 7,5 milhões de euros. Foram as informações dadas nesta edição. Não se esqueçam de acompanhar o programa Cplp na ZMN, às segundas e quintas, às 5 horas da tarde, e repetição às terças e sextas, à mesma hora. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto